Eu sou Sara D'Alcorso, sou italiana, portanto, desculpa o sotaque em português. Sou uma professora de yoga e de dança contemporânea, pratico yoga há mais de 10 anos e danço praticamente desde sempre. Eu acho que as duas práticas são complementares, ambas têm uma relação entre corpo e mente muito forte, uma união. Duas características que eu acho importantes em âmbito são a precisão, seja a técnica, a capacidade de perceber o que nós estamos a fazer, assim como uma grande liberdade, a criatividade, depois, no momento que estamos a praticar. O yoga que eu pratico é uma yoga dinâmica, o que inspira-se a usar a yoga, mas depois tem influência de várias técnicas que eu fui aprendendo em vários anos. Baseia-se, por um lado, num set de alineamentos, de princípios de alineamento biomecânico, que permite-nos de chegar às posturas com uma consciência profunda do que nós estamos a fazer, usando só o nosso corpo. Por outro lado, dá uma respiração profunda que guia o movimento com fluidez entre uma asana e uma outra. Eu gosto muito também no yoga de ter a possibilidade de adaptar-me aos meus alunos porque acho fundamentalmente que somos todos diferentes. As posturas, claramente, têm uma precisão, mas depois têm de adaptar-se a cada um de nós para encontrar a nossa melhor maneira de praticar. A dança contemporânea é uma prática maravilhosa, que poucas pessoas conhecem. E acho que o grande problema da dança contemporânea é exatamente isto. Todas as pessoas não sabem o que é que é realmente. A base da dança contemporânea, e por isso distingue-se também historicamente do balé ou da dança moderna, é voltar a pôr muita atenção aos princípios de alineamento do corpo. A atenção é um estúdio e uma pesquisa de movimento que parte do corpo humano. O que agora temos é um conjunto de técnicas diferentes, todas que partem da unha escuta do próprio corpo, dá uma experimentação do movimento que tem a ver com o peso, com a dinâmica, com as vinhas que nós vamos projetar no espaço no momento que estamos a mexer-nos. Então, com uma imensa liberdade, que claramente assusta, como em todas as cordas, mas que no mesmo tempo dá a possibilidade realmente de experimentar o que o nosso corpo pode fazer, seja no chão, que é no pé, que é em qualquer situação. Se quiserem ir experimentar algumas aulas comigo, são muito bem-vindos. O meu site é o Nomadic Yoga Lisboa, exatamente porque ainda não tenho um sítio só, mas sou um bocadinho nómada para Lisboa. E durante o verão, também na Ribeira das Naus, vamos aproveitar do céu de Lisboa para fazer yoga à hora de ir.